Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer League volta hoje galera trazendo pra vocês mais um GTA de vida real aqui Onde vamos tentar fazer algumas apreensões aqui Busca na área aqui só de rolezinho Vendo se a gente acha alguma coisa suspeita A gente não vai pegar casos graves aí porque tá ligado né mano A gente só vai atrás de usuários de droga, esses tipos de ocorrência Lembrando que não deixem de dar o like galera O seu like é muito importante pra ajudar a gente na divulgação E agora galera a gente vai um pouco pra parte nobra aqui da cidade Onde podemos encontrar vários usuários e também vários traficantes aqui Que estão abastecendo a área aqui né Então a gente vai dar uma volta aqui pelo centro Vamos ver se a gente consegue Olha que fuscão louco velho Curtiu o fuscão hein E a polícia tá embrasada aí cara Tão tudo de rolezinho aí E se vocês querem que essa série continue A gente tem que chegar a meta de 150 likes Será que a gente chega cara? Olha lá outro fuscão passando lá cara Tem uns par de carros encanados aí velho Eu vou passar aqui Olha só o carrão turbinadão ali velho Bem louco hein Depois se vocês quiserem deixem nos comentários Depois eu vou estar trazendo uma série mostrando os mods aqui no PC Lembrando que eu estou jogando no PC O PC meu tá rodando mas não tá rodando no full né Tá rodando no low Então possa ser que dê algumas quedas de frame Alguma coisa Mas vamos dar continuidade Só os carrão louco aí velho Só os carrão turbinadão no talo Vamos dar uma volta aqui Lembrando que a parte mais alta aqui da cidade Aqui é complicado Cara eu vou Opa Eu acho que eu vou dar uma volta aqui pra cima Cara Vamos ver se a gente vai aqui pra cima Só dou uma ligadinha na sirene aqui E a gente já vê qual é que é Por enquanto não tem nada Patrulhamento de boa Sossegado Tudo tranquilo Vamos só ligar a sirene E dar um totózinho na sirene Aqui a gente passa aqui de boa Cara Aqui é mais tranquilo velho Fazer o patrulhamento Porque aqui não tem tanta gente Fazendo arruaça É Vendendo Muitas coisas Aqui é mais tranquilo Tá ligado E a polícia tá embrasado Cara O que que tá acontecendo aí Tá geral aí Mão ocorrência ali galera Vamos Vamos ver Vamos ver Vamos acompanhar a ocorrência O caminhão fechou Os parceiros aí Tá lá Eles vão parar o caminhão Aqui cara Tá louco Ele já chega atirando É carga roubada velho Carga roubada Caramba O policial tá doidão velho Suspeito tá morto Cara Ixi Ocorrência aqui velho Ocorrência Vamos chamar A viatura aqui O rabecão Aqui pra já tá Coletando o corpo Né cara Porque não vai ter jeito Vamos ver aqui Vamos usar o rabo Vou usar o rabo Chamar o rabecão aqui Suspeito foi morto Baleado Infelizmente aí Chegou a óbito Então não teve muito O que fazer galera Vou tentar Tá tirando O carro daqui Chamar o médico Médico legista Aí Chamar Tá vindo o rabecão Aí ó O rabecão tá vindo aí Ó Os médicos legistas Já chegaram no local Deixa eu Opa É bastante curioso Chegando aqui pra ver Olha lá Tão tirando as fotos Tirando tudo O sistema aí E vão tá recolhendo o corpo Tão averiguando aí Então galera Mais um trabalho bem sucedido Parece que era carga roubada O indivíduo Ele resolveu Opa Ele resolveu Dar fuga Né Da polícia Então Eles já conseguiram Fazer o trabalho deles Então Mais um trabalho bem sucedido E cara Eu vou dar uma passada aqui Vamos ver aqui cara Fiquei sabendo que tinha Pessoal vendendo droga Não sei qual é que é Fiquei sabendo que é aquele cara ali Ele tá disfarçando Tá olhando muito pro carro Vamos abordar o indivíduo aí Não vamos com arma letal não Porque senão assusta a pessoa Né mano Para, para Tentou da fuga Tentou da fuga Deita no chão meu irmão Deita no chão Isso mesmo Deita no chão Vamos Averiguar aqui Vamos pôr a algema no miliante Vamos ver aqui qual é que é Vou mandar ele ficar de joelho Para ficar mais fácil o serviço Para a gente Fica de joelho E agora a gente vai ver Os antecedentes aqui No criminal dele aqui Eu vou chamar A patrulha local Para estar ajudando a gente Deixa eu ver aqui Local patrulha E vamos chamar aqui Para dar um apoio para a gente E galera Realmente Ele estava com droga aqui Ele estava com Bastante droga sendo Vendido aí Então Vai ser preso em flagante aí E aí Vai prender o cara É para prender velho Não é para ficar apontando arma O vagabundo Esses caras aí Vai lá para você Esses caras não estão afim De trabalhar não Vamos chamar um local Transporte aqui Pelo menos Fica mais tranquilo Aí chamamos A patrulha que vai efetuar A prisão Alguns curiosos aqui Chegando no local Aí sim Vamos ver qual é que é Vai levar o miliante Para a cadeia É isso aí galera Mais um trabalho Cumprido aí E mano É o seguinte Vou estar terminando por aqui Só foi uma patrulha De rotina Aquele likezinho maroto Para fortalecer E mano É o seguinte Acima de 100 likes Para ajudar a série A continuar Beleza Então tamo junto É nóis Valeu Metal Gamer Com mais um vídeo para vocês